O microfone para a conversão que esteve lá em cima, para poder passar os informes da reunião que estava acontecendo lá em cima. Só o meu cheiro. Ah, o rapaz aqui vai dar uma outra informação. Gente, acabou de chegar no WhatsApp de uma companheira aqui, professora, que é diretora do colégio dela, eu não vou divulgar que a pessoa vai guardar a escola e a própria companheira, a diretora passou e falou assim, aí, não vi quase a atenção, o que você vai dizer agora? Isso é uma ameaça. E tomei conhecimento também de uma agente administrativa lá da Secdran, no concurso de 2011, só que tem talento, né? Aquela famosa pata de cabelo, quem me envendeu, está em cima. E foi ameaçar companheiros que estavam diplomizados para providenciar que eles sejam punidos dentro do regulamento criado aí por um dessas pessoas, que eu falei há pouco, que foi execrado aí, entendeu? Então, o que que acontece? Repetindo, está se sentindo ameaçado? 14 horas, a presidência da casa lá vai receber com o advogado e o procurador para encaminhar que não tem se sentindo ameaçado. Eu diria de todos para reivindicar que não temos que se sentir ameaçado. Vamos lá, gente. Então, como pareceu aqui, a gente foi lá conforme havia sido deliberado no microfone, de sair da comissão para exigir ao processo de negociação que quem recebesse para fazer a negociação fosse o próprio prefeito. Então, nós fomos recebidos pelo secretário de administração, mais uma vez, o senhor Baute, o senhor Baute, o senhor Baute, aonde nós, educadamente, quais...